Estão dançando o choque lá em Minas Quarenta e nove estão na letra B Tem cento e trinta só na letra C Dezessete em Ré e trinta e um em D Tem Esmeraldas, Andrelândia, Angelândia, Brasilândia, Cortislândia, Crucilândia e Focás Divis, Alegre, Albertina e Coronel Boipede, Coromandel, Carlos, Chagas e Cristais Na letra F ou na letra L São vinte e cinco pra homenagear Eu não esqueço meu amor eterno Minha saltosa e linda Frei Gaspar Tem vinte e quatro iniciando em G Na letra G só tem Eli e Odora Na letra I tem cinquenta e nove Em J trinta e duas com Juiz de Fora Freio Inocêncio, Felislândia, Funilândia, Claucilândia, Luislândia, Ladainha e Laranjal Jequitinhonha, Jacutinga e Garatinga e Turama e Tutinga e Patinga e Frutal Na letra M são sessenta e duas Tem vinte no N e doze no O Na letra P tem oitenta e quatro R tem vinte e uma e Q, duas só Cento e quarenta estão na letra S A letra U tem onze e vinte e três em T Na letra W encontramos uma Mas tem vinte e uma iniciando em V Tem Materlândia, Natalândia, Vazelândia, Verdelândia, Turvolândia, Uberlândia e Uberapa Pirapentinga, Nanuquinto, Miritinga, Sabará e Seritinga e Rio Piracicaba Cada cidade tem o seu valor Está no chute que o poeta fez São tantas glórias e são tantas lendas Nas oitocentas de cinquenta e três Há tanto rio, tanto campo e tanto bom Tanta água e tanto dom, Santana e Conceição Há tanto carbo, tanta sera e tanto monte Oriente, horizonte e tanta pedra e coração Machacaliz, Urucuia e Turmalina Montes Claros, Diamantina, Cabo Verde, Abaeté Manu, Mirim, Mariana e Bantena Almenara e Astucena, Caraí e Caeté Tem Valatares e Teófila e Tone A capital das pedras preciosas Tem Guarani, tem Joni, tem Pavão Pescador, Boa União, Itinga e Águas Formosas Tem Nova Módica, Malar, Cacheta, Padre Paraíso e Tampacuri Novo Cruzeiro, Tempoté e Itavirinha Itaipense, Tubinha, Matias e Catugi Patos de Minas, Arafonga e Ataleia Marilante, Mariléia, Itavira e Itaupim Tem Ouro Preto, Ouro Branco e Ouro Fino Ouro Verde tem Divino, Barbastena e Betim Por pertencer a esse imenso Estado O bom mineiro sabe como é São tantos nomes que por mais que eu queira Não cabem todos nesse arrasta-pé Somente Santo tem noventa e quatro Ainda tem Senhora e até Jesus Há tantos nomes como Goiabeira, Manga, Elimeira Ferros, Tama e Luz Pastos, Medina, Caxambu, Arasvaí Minas, Nova, Virarí, Joaíma e Araxá Confins, Contagem, Unai e Três Corações Cerro, Larvas e Pertões e a capital BH